As mensagens são de uma extorsão. O suspeito pede dinheiro. Fala que vai divulgar o material que tem contra a vítima. Mostra até uma suposta mensagem de alguém que teria interesse em comprar o conteúdo. Esta história termina com o homem que exerce a chantagem preso. Foram três semanas de extorsão. A vítima perdeu cerca de R$ 3.800. E hoje, não fosse a polícia ter conseguido colocar as mãos nesse rapaz que estava cometendo este crime, a vítima dançaria em mais R$ 4.000. Seriam quase R$ 8.000 de prejuízo no total. Olha só essa história. Um rapaz, candidato a vereador, estava procurando alguém que fizesse serviços de design, design gráfico, para ele. Para isso, ele entrou numa rede social profissional. Podemos nomear, no LinkedIn. Foi lá, entrou no LinkedIn procurando profissionais. Entrou em contato com os três que ele encontrou ali perfis na rede profissional. E aí, ninguém conversou com ele de volta. No final do mês passado, final de julho, esse rapaz entrou em contato com o candidato a vereador. Falou, ó, estou sabendo aí que você está precisando de serviços de design gráfico. Eu trabalho com isso. Vamos marcar? Vou te mostrar meu trabalho. Esse homem se aproximou da vítima sob o argumento de prestar um serviço de design gráfico. A vítima se interessou porque está concorrendo a um pleito eleitoral municipal. E foi marcado uma reunião pessoal onde ele teve acesso ao celular dessa vítima. Tirou fotos com o celular dela e pediu a vítima para acionar o airdrop. Que é uma forma de transferência de imagem. Depois de alguns dias, ele entra em contato com essa vítima já mandando para ela um vídeo. Um vídeo familiar, um vídeo íntimo. E já se oferecendo que queria, para não divulgar aquele vídeo, uma importância em dinheiro que ele estava precisando de uma ajuda. Dentro, estavam ali, claro, aparelho de uso pessoal, estavam fotos e vídeos de conteúdo íntimo. De conteúdo ali de intimidades, digamos assim. Que tinha, né, além dele, pessoa de fora também. Ou seja, conteúdo que expõe a intimidade da pessoa. Ele pegou isso. No outro dia, no dia 7 deste mês, 7 de agosto, ele inicia a chantagem. Ele entra em contato com o candidato e fala, ó, ó o que eu tenho aqui, ó. Preciso que você me ajute, entre aspas. Preciso que você me dê uma força. Aí o candidato, ó, mas o que é isso? Não, é uma força. É uma força quanto? Mil e tantos reais. Ele foi lá e pei, fez o pix. Passou ali mais alguns dias. Novamente, ele, como todo criminoso que age com extorsão. Ele nunca para, ele só vai avançando. Enquanto ele vê que a fonte tem água, ele não para. E aí ele foi para cima, ó, novamente, preciso de uma ajuda. Agora, me vê aí dois mil e tanto. E ele foi lá e... Pum! Quando chegou nesta data, agora, dia 28, estamos numa quarta-feira. Novamente, ele, ó, vou precisar da sua ajuda, mas agora é uma ajudinha um pouquinho mais arrochada. Preciso de quatro mil reais. Depois eu te devolvo. E aí o candidato falou, ó, desse jeito eu não dou conta. Eu tô em campanha, tô gastando, eu não consigo. Como é que você vai fazer isso comigo? Ele falou, ó, aí a ameaça ficou mais brava, ficou mais séria. Vou te colocar isso aqui, ó. Mandou um vídeo íntimo. Daquele modelo que você manda no WhatsApp, que fica lá, só dá pra você assistir uma vez. E aí depois ele apaga. Nem dá pra dar print, nem nada. Mandou. E ele falou, rapaz, mas não faz isso comigo não. Eu acabo com a sua carreira. Eu, inclusive, já tô em contato com pessoas, eu vou divulgar isso na mídia. Você tá enrolado. Aí o candidato decidiu. Falou, ó, não vai ter jeito. O que eu vou fazer? Eu vou chamar a polícia. Foi uma opressão muito grande que ela sofreu. E nessa manhã, quando ele vai até a cidade pra pegar uma quantidade de dinheiro, a vítima nos suporta e entrou em contato conosco. Imediatamente nós formamos uma equipe, deslocamos para a cidade, e lá conseguimos prendê-lo e encontrar no bolso da sua jaqueta o dinheiro que a vítima tinha reservado pra pagar ele nesta manhã. E aí, ouvido aqui em sede policial, o que ele alegou? O que ele falou? Sede policial, ele nega que tinha essa maldade nesse trato, nessas conversas, mas ele confessa que está passando uma fase muito difícil de não ter lugar pra morar, não ter moradia, sofrendo até a questão de privação de alimentação, e acabou utilizando dessa história para obter esse dinheiro. Ele tem passagens? Tem passagens por violência doméstica, associação criminosa em crimes de fraude eletrônica, e agora extorsão. A polícia desconfia que outras pessoas possam estar sendo vítimas desse tipo de criminoso. Se você é vítima de extorsão, não faça o que eles pedem, porque enquanto a fonte não seca, eles vão pedindo mais e mais. E o que deve ser feito, o delegado explica. Muito importante não deixar o seu aparelho celular à disposição de outra pessoa, porque hoje tem vários mecanismos que podem capturar informações importantes do seu aparelho celular, que hoje é um computador. Então fica esse alerta, e a polícia civil conseguiu, por intermédio da sua investigação rápida, prender esse autor.